E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho, né? Isso aqui é uma Jeep Renegade PCD ano 2019, instalamos alguns acessórios, né? Controle de som no volante, o de sempre que eu mostro aí pra vocês, pedal shift, né? Farol de nebrina no sistema original. A central multimídia é a Icon Atom, tá um grande problema isso no nosso país, né? Não chega de jeito nenhum. Esse aqui o nosso cliente comprou, né? Com uma antecedência aí, tava guardada e chegou o carro e ele trouxe pra instalar, né? Mas tá muito complicado de achar, muito complicado. Tá em falta em geral aí, meus distribuidores aí, tá me dando os prazos aí de 15, 30 dias e é complicado, né? A gente depende muito dela pra fazer todo o trabalho. A central multimídia Winca, que eu sempre mostro pra vocês, também me deram um prazo de 40 dias pra chegada dela. Só tinha aquelas peças que eu mostrei lá no vídeo, né? As instalações, não tá tendo também. Tá complicado. Mas se Deus quiser, a gente vai resolvendo aí, vai chegando aí. Que a gente dá sempre a preferência, igual eu falo, pela Ico e pela Winca. A Winca é dois anos de garantia, a Ico é um ano, né? Pela garantia que ela tem, pela qualidade que a gente já conhece, eu já trabalho com ela há muito tempo. A Ico mesmo eu instalo já há mais de dez anos, né? O Winca também, muitos anos aí, os carros específicos principalmente, são as melhores multimídias. Por isso que a gente indica, não ganho nada pra falar delas, pelo contrário, né? Eu pago igual a qualquer um, pra poder revender aqui, né? Então não tem nem tanto desconto assim, que me ajuda em nada. Mas, é que nem eu falo, o problema tá sendo a chegada dessa multimídia. Mas tamo na luta aí, tamo indo atrás. Vamos manter no contato aí, né? Eu vou avisar, quando chegar as multimídias aí nos fornecedores, no próximo vídeo eu já vou tá falando, se Deus quiser, em breve. E pra dar continuidade aí nesse trabalho que fica tão legal, né? E depende da multimídia pra ficar top. Primeiramente, ó, multimídia ligada com a chave fora do contato, isso a gente faz, né? Eu sempre falo. Se você quiser comprar uma multimídia de outra marca, Pioneer, ou outras marcas que tem no mercado, não tem problema, já mostrei até a S300 aí funcionando, né? A S300 ainda funciona, integração no painel tudo. Não é um Inca, mas a marca é S300 mesmo, funciona, né? O Pioneer não dá, o Pioneer é um aparelho universal, só vai dar pra ligar o contorninho de volante mesmo, mas não dá pra integrar no painel, né? Isso aí não tem jeito, porque o Pioneer não é pra isso. Tem que ser central multimídia. Até onde eu sei, a Icon e o Inca top, funciona perfeito. S300 eu fiz aqui, funcionou também, né? Ficou integrado no painel bonitinho e é uma solução também, se encontrar e pode comprar que funciona também. Não tem uma garantia tão longa igual o Icon e o Inca, mas, né? É uma solução aí pra quem quer colocar multimídia e não quer ficar sem som e esperar. Aí você travou as portas aqui, ó, a multimídia desliga completamente, né? E não precisa ficar com a chave no contato, porque aí você destravou aqui, ó, abri a porta aqui, né? Abri, entrei no carro e o som já liga sem precisar da chave no contato. Isso ajuda muito que com o contato ligado você deixa a bobina ligada, DRL, todo o sistema elétrico fica ligado com a chave virada. Aqui não, aqui só tá o rádio ligado, aí você pode curtir no estacionamento, do shopping, do mercado, em casa, sem precisar a chave tá no contato. É um sisteminha bem legal, aí dá pra instalar em qualquer som, tá? Desde o Pioneer que é universal e em todas as multimídias aí de todas as marcas. Vou mostrar aqui os funcionamentos, que é de praxe a gente mostrar aí, né? A pessoa já tá até meio enjoada da minha voz aí, de tanto ver vídeo meu, mas a gente tá aí pra poder mostrar sempre que tamo na atividade, fazendo o trabalho perfeitamente, ó. 101.7, 101.7, né? A hora são 4 e 48, 16 e 48, 16 e 48, né? Tudo trabalhando em conjunto. Aqui eu tô com o velocimento digital e em cima a rádio mostrando, ó. Troquei a rádio, ó. Troca lá em cima. Por que é legal isso? Porque aqui você pode estar de repente usando o Waze. O GPS Maps, por exemplo, ó. Google Maps e sua rádio continua funcionando, ó. Você pode trocar, ó lá. E ela continua, ó lá, GPS na tela e a rádio lá no painel pra saber onde tá. Volume, você consegue mexer, né? Normalmente, saiu aqui, deixa eu botar aqui. Você consegue abaixar, diminuir o volume, né? E você sabe lá onde tá. E se você não quiser essa tela, fala, ah, não uso o velocimento digital. Você pode deixar na tela também, uma tela bem bacana aí, que é a tela de áudio, né? Que não tem na PCD, só tem na Sport em diante, né? Que eu deixo bem claro que isso é original Jeep, porque se você quiser fazer um test drive dentro da concessionária Jeep, você é um cliente, você tem o direito. Faz o teste numa longitude, numa Sport, né? Todos os modelos que são completos em diante. A Sport não é tão completa, mas tem já essa função. E você vai ver que é igualzinho, né? Tem alguns caras aí falando umas besteiras, falando que tem que trocar hard disk do airbag, a cinta do airbag, né? Pra poder fazer essas funções. Porra, é umas barbaridade. Barbaridade falar um negócio desse aí, né? Mentiras. E eu acredito que ele, por ser um profissional, ele sabe que não precisa ser trocado. Mas tá mentindo pra querer o quê? Denegrir nossa imagem. Querer arrumar um jeito de incentivar as pessoas a não fazer o serviço comigo, né? Falando valores aí, né? O cara faz um canal do YouTube, faz propaganda no canal dele pra falar um negócio de valor de outro, que não é nem valores reais, né? Quem já fez orçamento com a gente sabe, cada coisa especificada nos seus valores. A gente vende a multimídia aqui com essa função aqui no painel aparecer e nós não cobramos um real a mais. Nós cobramos o mesmo valor que a gente cobrava antes quando não tinha essa função, né? A multimídia a gente vende no mesmo valor, não aumentou nada. E o cara falando, sabe? Eu não sei de onde o cara tirou essas informações ou se inventou pra poder querer o quê? Denegrir minha imagem? Influenciar o cliente? Fala do seu trampo, cara. Você tem um canal no YouTube pra mostrar seu trampo, fala do seu trampo, esquece os outros. Se o seu cliente tá pedindo e você não faz, você não é obrigado a fazer. Eu não trabalho com hack e com borrachão aqui na minha loja. Por causa disso eu vou falar pra não fazer em nenhuma outra? Pô, consciência, amigão. O só nação não foi só pra você, não. É pra todo mundo. Né? Então, porra, é um negócio que meus clientes falam. Pô, tem cara aí falando de você aí. Deixa falar, beleza. Mas eu tenho que me defender aqui também porque tem pessoas que tá acreditando no que o cara tá falando. Entendeu? Mentira é uma coisa. Tá mentindo. Você tá falando uma coisa, uma opinião, tudo bem. Mas ele não é um cliente pra dar opinião, ele é um lojista. Tá falando como um concorrente que só quer que ele ganhe dinheiro, só ele faça serviço nos carros. Porra, você não vai deixar de vender sua multimídia porque eu faço esse trampo? Tanto que eu falo pros meus clientes, eu não tenho multimídia aqui, o cara tem um contato, ele tem multimídia? Pode instalar nele, depois a gente faz as funções aqui no painel, se quiser. Não é porque você colocou a multimídia em outro lugar que eu não vou fazer esse trabalho. Até porque qual o problema? De você pôr multimídia numa loja e fazer o trampo comigo de volante essas coisas? Não tem nenhum. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Já instalei vários carros, inclusive essa aqui, ó. Talvez até comprou do cara que tá falando besteira de mim. Eu fui, instalei bonitinho, tudo perfeito. Não falei pra ele, não, não vou pôr porque essa aí você comprou de outra loja? É, porra, é muita merda pra ouvir numa coisa só, mas beleza. Vamos dar sequência porque eu tô aqui pra falar do meu trabalho. Outra vez que eu mostro, ó, farol de milha, o sistema original, verdinho acende da frente, amarelo traseiro, né? Tô aqui pra mostrar o painel, as mensagens do painel, ó lá, não há mensagens armazenadas, que o carro não tem avaria nenhuma, né? Câmera de ré com linha dinâmica. É isso que eu tô aqui, ó, pra mostrar o trabalho, ó. Ó lá, ó. Tudo funcionando perfeitamente, né? Sem problema nenhum. Câmera frontal, né? Que a Atom e a Winca tem, a Icon, Atom e a Winca tem, né? Aqui também tem o ar, né? Que aparece, ó. Isso aqui mesmo, ó, apareceu até por um acaso a primeira vez que eu instalei, eu nem sabia que a multimídia recebia essa função. Mas não é uma coisa legal que você ganha no seu carro? Você tá ganhando. Vou instalar a multimídia no MS Sound. Você ganhou isso aqui, ó, que é o mesmo valor. Entendeu? É o mesmo valor. A multimídia não muda o valor por causa disso, né? Eu vendo a multimídia sempre o mesmo valor. Há um ano que eu tô fazendo o Renegue direto, sempre foi o mesmo valor. Um cara que fez lá em maio de 2018 e vim hoje e fala, pô, Thiago, tá o mesmo valor ainda. E ó que um ano já aconteceu coisa pra caramba, hein? É dólar que aumenta, é taxa de importação, caramba, 4 e todo mundo sabe, tamo no Brasil. A gente paga até pra respirar. E eu mantenho o mesmo preço. Aí, né, é um... é meio sem lógica essas coisas, mas tamo aí, né? Matando um leão por dia, concorrência é assim mesmo, o cara não vai falar bem de você. Até porque nós tamo no Brasil. Você vai falar bem do seu concorrente? Pô, cê é louco, eu sou brasileiro. Brasileiro não faz isso. Isso é coisa de europeu, americano, que quer ver o próximo prosperar. Brasileiro quer isso? Jamais, jamais. Quem é brasileiro sabe. Seu vizinho quer que você prospera? Ele pode até falar que quer, mas não quer, né? Não vamos generalizar, porque existem muitas pessoas boas também no Brasil, né? Mas a cultura do brasileiro é você se preocupar em ganhar o seu e não querer que o próximo ganhe. Só você. Por isso que a nossa política tá uma porcaria, sempre foi. Por isso que a economia é uma porcaria. É um monte de coisa porcaria que tem no nosso país. Por causa da cultura nossa. Eu tô incluindo eu. Tô incluindo eu, né? Então, cê acha que um cara vai falar bem? Os outros que tem mais ética em profissão que eu vejo é médico, né? Cê não vê um médico falando o mal do outro. Agora, tirando isso aí, ave maria. É um querendo matar o outro. Inclusive, ameaças nós já recebemos aqui por telefone. Não sei se foi lojista ou se foi cara doente ou sei lá, né? O cara com algum problema pessoal e tá puto com a vida e veio querer descontar. A gente já ouviu umas besteiras, mas, né? Bola pra frente. Não tem problema. É assim mesmo, porque eu sou brasileiro e eu sei como é que é. Não tava na Europa, não tava nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos não é essa mil maravilha também, não. Eu tenho amigos que moram lá, mas é um negócio mais justo, né? As pessoas se preocupam mais, quer que o próximo prospera. É tão fácil você abrir uma empresa lá nos Estados Unidos, né? Você vai num banco, você precisa de um investimento, você consegue com mais facilidade. Aqui os bancos só investem em quem já tem muito, né? Em quem tem um amigo deputado, quem tem um amigo senador, um vereador. Aí os bancos dão aquela de favorecimento grande. Agora você tem uma lojinha e tá lutando ali sozinho, você não tem apoio de ninguém, né? Você tem que usar seu braço ali, sua força e tentar lutar e matar um leão por dia, igual eu digo aqui. Então, não é que eu tô, vamos dizer, surpreso com o que tão falando. Mas desnecessário, né? Você fazer um vídeo falando do seu trampo pra você falar de outro cara. Ah, tão me procurando aqui. Você tá procurando, pô, é porque o cara quer. Se você não tem o que oferecer pro cara, o cara liga muita gente aqui pra nós perguntando se tem hack borrachão. Várias pessoas, quase todos os clientes nossos, quase todas as pessoas que ligam aqui perguntam se a gente tem hack borrachão. E olha que é ligação pra caramba por dia. Eu falo que eu não tenho, mas eu falo pro cliente aqui, não, não tenho, mas também não vai estar lá em lugar nenhum não, não vai ali não porque é tal coisa, não vai no outro porque é esse preço. Vai, amigo, procura, faz uma pesquisa de mercado. A gente tem internet pra isso. Hoje não tem mais ninguém desinformado. Só se quiser, você tem um Google a seu favor, põe lá no Google, pá, recomendação de loja, valores. Tão fácil com internet, né? É porque eu não faço borrachão e hack, eu não quero que não faça em lugar nenhum, né? Não é um negócio meio sem lógica? Pô, não tem lógica, cara. Isso é querer achar que o sol é só pra ele. Não, o sol só tem que iluminar eu e os outros que fiquem no escuro. O problema é deles, que é o nosso problema. É a nossa cultura triste, que eu espero que mude. Eu acho que eu não vou ter vida pra ver isso ainda. Tem muito ainda pra mudar. Mas talvez pro meu filho, é uma esperança minha, pro neto, né? Tomara que meu filho tenha um país melhor lá pra frente, porque o Brasil é um país maravilhoso. Todo mundo fala, o problema é o Brasil. O problema não é o Brasil. O Brasil é maravilhoso pra tudo, né? O problema do Brasil é o brasileiro, né? Que é egoísta, só pensa em si próprio, não quer ver ninguém prosperando. Não os brasileiros em gerais, igual eu quero dizer pra não me interpretarem mal. Não tô generalizando. Existem muitas pessoas boas com cabeças ótimas pensando no futuro pro país. Mas, pelo que eu vejo, 60% é do jeito que eu tô falando, quer egoísmo, não quer ver ninguém prosperar. E 40%, não sei se eu tô tão certo nisso, mas 40% aí, né? Se eu não tiver chutando o balde demais, quer um país melhor, quer ver o próximo prosperar, quer ver um comércio ali bem. Ele não quer ver só o dele, ele quer ver o comércio do vizinho bem. Porque a economia gira assim, gente. A economia não gira com um cara só ganhando dinheiro, não. Todo mundo tem que ganhar. Porque se um não ganhar, o outro também não ganha. É assim que gira, é uma bola, né? Então, não tô aqui pra ensinar economia, até porque eu não sou um expert nisso, mas o nosso pensamento tá muito errado. É meio que uma forma de protesto minha, porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero ver um Brasil prosperar, porque eu tenho um filho pequeno e eu quero que ele cresça num país melhor. E uns caras com uns pensamentos desse, falando umas babuzeiras dessa, né? Você vê que tá mal intencionado, né? Tá mal intencionado. Ele não tá falando aquilo ali pro bem do cliente, ele tá falando aquilo ali pra querer me prejudicar, né? Porque o bem do cliente, quem sabe, é ele. O carro é dele. Esse carro aqui é do meu cliente. Ele quer a multimídia ar com ato, ele vai pôr. A gente não fala pra ele põe o Muinka, põe o S300, põe... Ele quer pôr essa. Ele sabe o que é bom pra ele. E é assim que funciona. A gente só dá umas dicas de profissional. Essa é boa, essa não é tão boa, S300 não é o Muinka, o Muinka é só até S200+. Só essas dicas. Acabou, né? Aica é boa, ótima multimídia. Não, eu vou falar mal porque o cara vende o Icon também, né? É complicado. Mas é isso, galera. Os pedal shift, desculpa aí que eu tô mais falando aí do que mostrando um trabalho, né? Mas eu tenho que falar porque é o que tá acontecendo. Quem já viu outros vídeos além do meu, né? Não dou nomes aqui, jamais eu vou dar, né? Só vou dar nome aqui se for pra falar bem. Se for pra falar mal, não vou dar nome. Mas quem vê os vídeos e acompanha os trabalhos aí no YouTube, já viu que é isso que acontece. Porque meus clientes tão vendo. Ele chega e fala, tem os caras aí, fala isso, fala aquilo. Foi indireta pra você, hein? Né? Até porque não tem como. Tem eu e outro menino que faz. Nosso amigo, eu vou falar até o nome dele porque ele agradeceu, eu agradeço ele, José Badega. Menino da hora. Faz os trampos perfeito. Até recebe críticas às vezes aí por tá fazendo na garagem dele, pelo fato que eu tô falando nesse tempo de vídeo aí, né? Que é sempre assim, não quer ver o próximo prosperar. Esse menino é gente boa. Não conheço ele pessoalmente, mas eu vi o trabalho dele. Super recomendo também, né? Trabalho perfeito, cuidadoso, caprichoso, funciona tudo perfeito o serviço dele, né? E... nós não pode pensar assim, né? Eu acho que a gente tem um pouco mais de união. Tem até um dos vídeos meus, que ele colocou o comentário, agradeceu porque eu tinha falado dele, mas não falei o nome dele. Hoje eu falo aqui, José Badega, o menino trabalha da hora, né? Tem um canal no YouTube aí também. Se eu não me engano, até a PCD acessórios, trabalho perfeito, funciona tudo bonito. Tudo que eu tô mostrando aqui, ele faz lá perfeito também, né? Não tô aqui pra puxar o saco de ninguém não, até porque que nem eu disse, eu não conheci ele nem pessoalmente, não tive o prazer ainda, porque eu vi que é uma pessoa muito legal, né? Muito bem recomendado foi por mim também, foi por pessoas que falaram dele, conversou com ele, uns fazem comigo, outros fazem com ele. Ah, um teve tempo pra vir aqui, outro pra ir lá, mas graças a Deus, as duas pessoas que tão fazendo, né? Que somos nós da MS Saude e o José, é uma pessoa que tem carinho pelo que tá fazendo e tá fazendo no capricho o serviço, pra agradar os clientes, tá se preocupando com o próximo, né? Parabéns, José. Você é da hora, seu trampo é da hora, continua assim, cara. É isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Perfeito. Um resumo meu pro seu trabalho, perfeição. Beleza, meu parceiro? Um forte abraço aí pra você e ainda vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Você é um cara da hora e só de ver seus vídeos não precisa falar muito, né? Dá pra ver que seu trabalho é 100%. E é isso, galera. A MS Saude agradece o carinho de todos, que sempre tá aí deixando os elogios, os comentários super positivos e é isso que me motiva e me dá mais força pra tá fazendo esse trabalho e fazer sempre o melhor pra vocês, tá bom? A gente trabalha com jipe, com várias marcas, é só olhar meu canal aí, tem carro de tudo que é marca, com todos esses trabalhos que eu fico muito feliz. Cada carro sai daqui, quando sai eu fico babando, porque fica um resultado maravilhoso. Até a última funçãozinha que eu lembrei agora, esqueci de mostrar, que é as funções do carro que dá pra te vai desativar, o Cornering Lights, que é a luz de curva, que quando você esterça o volante, ele vira, ele acende o lado direito ou esquerdo, né? Funciona perfeitamente, né? Aqui ativa, aqui desativa, né? Função de DRL, você liga e desliga por aqui. Enfim, várias funções, ó. Freio de mão automático, ó. Quando tá verde, tá ativado, branquinho, desativado. Tudo perfeitinho, tá bom, galera? E é isso aí, um forte abraço a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e é isso aí, progresso pro nosso Brasil, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!